Não pensei que voltássemos a encontrar-nos tão cedo. Giovanni! O que estás aqui a fazer? O líder de ginásio de Viridian. Sou eu. Não podes ser o líder do ginásio. Não acredito. A mim pouco me interessa se achas digno ou não. Ontem veio cá um rapaz da tua idade, parecido contigo. Era um pouco convencido, mas de longe o jovem treinador mais promissor que eu já vi. Grim! Vou pôr-te dos joelhos diante de mim. Foi na lâmina! Golpe da chifra! Snow! Um tipo normal. Uma escolha decente. E pede raio! Chifra troca! Cortar! Derrubar! Raio do trovão! A bomba d'água também não resultou? Que pena! Batada dupla! Raio do trovão! Gracie-lhe de hábol! Impecível! Ponta pé-rolante! Impactância! Ah! Avizinho! Ataca da chifra! Ah! Ponta pé-de-salto! Derrubar! Aff! Ru1! E.T.M.O.L.I.P. Itmoly, volta! Volta, Rayor! Não vou perder... Principalmente contra ti! Este Pokémon é a prova viva daquilo por que passei! Aquela postura! Conto contigo! Sarazaar! A forma como atira a Poké-Bola... Espera! Vamos a isto! Vai, Rive on!